Os bens têm barbatanas. Ai, 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 que frio, que mal que está. O espetáculo de teatro de sombras, grãos de areia e a visita orientada à exposição Palco das Marinetas, que decorreram na manhã de 19 de junho, foram de uma forma muito especial de assinalar com as famílias o 12º aniversário do Museu Municipal de Esprimo. Confusa de cheiros e ruídos, impregnada de vapores, envolta em comeira, repicada de pregões, de músicas feirenses. Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar a manipulação das sombras e compreender a complexidade do trabalho de dar vida aos personagens. Olha o grande mergulho ali, olha lá, apareceu agora uma... Trabalham com os espectáculos de todas as idades. A visita pela exposição Palco das Marinetas foi orientada por elementos da Companhia Teatro e Marinetas de Mandrágora, que concebeu o espetáculo. Bom dia.